Agora que você conhece a unidade de auditoria interna, o que e quem auditamos e como ocorre a escolha dos objetos que serão auditados, vamos falar sobre os resultados dos trabalhos de auditoria. Para cada trabalho de auditoria executado, é produzido um relatório de auditoria. O relatório de auditoria contempla toda a narrativa do fato constatado pela equipe de auditores, a norma ou boa prática que não foi observada e recomendações de correção ou melhoria. As recomendações emitidas nos relatórios de auditoria são acompanhadas pela Audim por meio de uma ação chamada monitoramento. Nessa ação, as equipes de auditores acompanham as recomendações até que sejam atendidas pelo gestor. Pode ocorrer também de a recomendação perder-se o objeto. Nesse caso, ela será retirada do monitoramento. A unidade de auditoria está construindo um painel de acompanhamento das recomendações da auditoria interna, que será disponibilizado no site do IFCE para acesso por todo cidadão. Você já pode acessar no site do IFCE, no menu Auditoria Interna, Monitoramento de Recomendações e consultar os dados de monitoramento que já estão disponíveis. Obrigada e até a próxima!